A Câmara Municipal de Limeira tem imensa satisfação em poder contar com a presença de todos nesta sessão solene de outorga do diploma de gratidão e medalha, 15 de setembro, Ordem Tatuibi, a senhora Suzana Levi. Convidamos para que ocupe lugar na mesa diretora e conduza os trabalhos, o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, vereador José Roberto Bernardo. Representando o senhor Prefeito Municipal, senhor Mário Botion, excelentíssimo vice-prefeito, doutor Júlio César Pereira dos Santos. A primeira secretária da Câmara, vereadora Érica Tanque. O vereador e autor da propositura, Sidney Pascotto, lemão da Jeová Rafa. Convidamos também para que ocupe em seus lugares o vereador Antônio Franco de Moraes, Toninho Franco. Vereadora, doutora Carolina Pontes. Vereador Claudemir Vieira, o Mir Dolanche. Vereador Cleiton Silva. Vereador Estevão Nogueira. Vereador Estevão Nogueira. Vereador Hélder Lúcio de Oliveira, Hélder do Táxi. Vereador Marco Xavier. Também o vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa. Vaguinho da Santa Luzia. Finalizada a composição da mesa, convidamos o presidente da Câmara, excelentíssimo vereador José Roberto Bernardo, para fazer a abertura desta sessão solene de entrega do diploma de gratidão e medalha 15 de setembro, Ordem de Itatuibi, a senhora Suzana Levy. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos nove vereadores. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene e solicito ao vereador Alemão da Jeová Rafa que o conduza até a mesa diretora homenageada, a senhora Suzana Levy. Aplausos. Aplausos Eu convido a todos para acompanharmos a leitura no trecho da Bíblia, que será feita pelo novo vereador Mildo Lange. Provérbios 31, do 26 ao 31. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo seu governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levante-se os filhos, e chamam bem-aventurada, como também seu marido, que louva, dizendo. Muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na na porta das suas obras. Ainda em posição de respeito, ouviremos nesse exato momento o hino nacional. Ainda em posição de respeito, ouviremos no trecho da sua língua. Ouvindo dois mirancas, várias espacidades, e um povo heróico, brado, retumbante. E o som da liberdade, em raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria desse instante. Se o penhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar um braço forte. Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada e toda a casa, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, marido, vívido, de amor e de esperança, percadece. Sem teu famoso céu, visório límpido, a imagem do prozeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é as belas fortes, pátria do colosso. E o teu futuro, espelha, salve, 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 terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol, és mão de ti, pátria amada. E o teu futuro, espelha, salve, 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 salve. E o teu futuro, espelha, salve, 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 salve. E o teu futuro, espelha, salve, 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 salve. Podemos assentar, nesse momento eu retorno a palavra ao mestre de cerimônia, para que dê sequência à solidariedade. Convidamos para que ocupem seus lugares a mesa vereadora Constância Félix. Vereadora Lucinês Aparecida Bogo. A Câmara Municipal de Limeira também anuncia o recebimento de correspondências enviadas pelos vereadores ausentes. Neste momento, acompanharemos a leitura do Decreto Legislativo 07-2017, que concede esta homenagem. A leitura será realizada pela primeira secretária da Câmara Municipal de Limeira, vereadora Érica Tanque. Boa noite a todas e todos. Eu, José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Limeira aprovou e eu promulgo o seguinte. Decreto Legislativo nº 7-2017. Projeto de Decreto Legislativo 4-2017, de autoria do vereador Sidney Pascotto, concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico, 15 de setembro, Ordem Tatuibi, à senhora Suzana Levi. Artigo 1º, fica concedido o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha cívico, 15 de setembro, Ordem Tatuibi, à senhora Suzana Levi. Artigo 2º, as despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 3º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições legais. Câmara Municipal de Limeira, aos 28 dias do mês de março do ano de 2016, José Roberto Bernardo, presidente, publicada na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Limeira, aos 28 dias do mês de março do ano de 2017, Hugo Nogueira, Luz, secretário legislativo. Anunciamos e gostaríamos que compusesse a mesa o vereador Jorge de Freitas. E para falar sobre essa outorga do diploma de gratidão e medalha, 15 de setembro, Ordem Tatuibi, à senhora Suzana Levi, convidamos a fazer uso da palavra o proponente, vereador Sidney Pascotto, lemão da Jeová Rafa. Boa noite a todos. Boa noite, senhor vice-presidente, doutor Júlio, Zé da Mix, vereadores, vereadoras, público, vice-prefeito, vice-presidente, não, daí vamos lembrar do nosso vice-presidente, talvez, em especial, a dona Suzana Levi. Estamos espertos, não é, dona Suzana? Vamos aí, mas, ó, rolamos no chão, mas não perdemos a pose. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. O que possa, o que venha a acontecer, não faz parte. E Deus está na frente, não é, Miriam? Vamos embora. O que falar, o que falar, o que falar de uma professora? E pensando. É tudo suando um pouquinho, porque falei professor, não é fácil, não. Lembro com saudade da minha primeira professora, dona Suzana, chamava dona Sônia, segunda foi dona Anice, terceira foi dona Terezinha César Lecione, que foi no quarto ano também. Encontrei aqui a minha professora, vou falar como a gente chamava, dona Vera. Fala lá, falei. Quando eu fiz faculdade lá no ISCA, minha professora de português. Português. Quando a professora ainda era dona Suzana Levi, a extensão da nossa casa, a minha mãe dizia respeito e o que nós tínhamos ao professor. Infelizmente, hoje, os desmandos estão fazendo o professor, eu não posso falar que é um nada, mas estão querendo fazer o professor. não se tem quase que direito, mas deveres, que quando são impostos, não são concordados, na maioria, pela própria família. Mas quando o Gilberto e a Yara me procuraram, e nós fomos até a casa senhora lá, e conversamos, a gente viu a tranquilidade, a simpatia, e toda essa tranquilidade, está todo esse monte de gente aqui, que é uma coisa até meio, o presidente da Câmara sabe isso, meio inédito, porque quando a gente faz um título, alguma coisa fora dos dias de sessão, todo mundo tem compromisso, nós temos compromisso com a família, tem o jantar em família, espero que ainda tenha, que é muito bom, temos tantas coisas a fazer, às vezes as pessoas não podem vir, mas as pessoas estão aqui, para poder lhe agradecer. E quando eu pedi para o Mir ler o versículo da Bíblia, foi porque ele foi o seu aluno. E eu fico imaginando isso, há quantos anos atrás, todo um trabalho, e a senhora, e a tranquilidade, de se dedicar, mesmo vindo de uma família, que até ali onde a senhora deu aula, foi doado pelo seu próprio avô. E às vezes eu fico pensando, e por que não? Teve ali o nome do seu avô também, mas são coisas da política, já que foi o SESG que construiu, tem que colocar o nome de alguém, que também deve ser homenageado, mas nós vemos ali, a Avenida Major José Levi Sobrinho, que a senhora falou muito do seu avô, nós vemos ali o Limeirão, estádio Major José Levi Sobrinho, vemos a escola Major José Levi Sobrinho, ali na Avenida Santa Bárbara, esquina com a maestra Xixiri, mas isso é muito pouco, por tudo que uma filha professora representa para nós, alunos ou não alunos, mas também me lembro das minhas professoras, fico muito feliz de poder, juntamente com o Gilberto, está ali, a Yara, que tanto correram, não é Gilberto? Para que a senhora fosse homenageada. A turma de 82, não é? Estou aí presente, e mais as suas amigas, e mais a sua filha, a Marisa, está ali, a Adriana, a neta Juliana, e a prima Ana Carolina. Tem aqui algumas coisas para ler da Dona Suzana, mas eu gostaria mesmo de falar com agradecimento por toda a dedicação da senhora ter que aguentar, às vezes, comer o lanche, mas que nunca voltou atrás da vontade de ensinar, nunca voltou atrás do que aprendeu com a sua família. A gratidão eterna, não é, Mir? Seus alunos, suas amigas, da cidade de Limeira, a senhora, que está aqui representando o tanto que fez a sua família pela nossa cidade. eu imagino quanto valeria hoje todos os espaços que foram doados pelo seu avô. Mas a gente olha quanto que valeu tudo o que ele ensinou aos filhos, aos netos, para poder distribuir o que a senhora aprendeu com ele, o que eles aprenderam com os pais, porque a vida não foi fácil, hoje a gente olha a família Levi, o major, o José Levi Sobrinho, não, a gente vai e vai na história, é uma vida de trabalho, não é? Uma vida de... Mas deixa eu falar alguma coisa de Dona Suzana, pouca... O que eu vou falar é o que todo mundo já sabe, da senhora, professora Suzana, Levi. Uma das netas do major José Levi Sobrinho, nome de uma das principais avenidas da nossa cidade, do estádio conhecido não só no Brasil, mas no mundo, já que é internacional, não é, doutor Júlio? Em 1986, naquele fatídico dia para os palmeirenses, ganhou do Palmeiras, não é? Mas foi campeã e com isso foi divulgado o nome para o mundo inteiro. A escola Major José Sobrinho, que é perto da minha casa, por sinal, me lembro quando construiu aquela escola ainda. Fez doação do terreno também para a construção do SESI, que hoje é um... Tem que ter o nome de centro poliesportivo da cidade, um dos melhores, dos melhores. E a senhora teve a alegria de poder lecionar lá, não é? que cursou o ensino normal no Colégio São José no ano de 1955 a 1957 e de 73 a 74 se tornou, se formou em licenciatura curta e ciências na Universidade Metodista de Piracicaba. A partir de formada, agora a professora Suzana Levy lecionou matemática no Colégio Acadêmico Limerense, isso de 1987 a 1989. Mas de 1974 a 1985 lecionou matemática no Centro Educacional SESI 340. E de 1976 a 1985 foi professor de matemática no Centro Educacional SESI 408. Certo, Gilberto? Iara. Que bom. nós podermos homenagear pessoas em vida, isso mesmo mesmo. Aqui nós damos muito nome de rua, rua aqui, mas infelizmente a alegria da família, porque a pessoa que está sendo homenageada já se foi. Mas homenagear a pessoa em vida e poder dizer muito obrigado, isso é muito gratificante para nós. Parabéns, dona Suzana, professora Suzana, dona Suzana, porque nós temos aquele de chamar a professora de dona, deu o pequeno nosso tempo. Estudei numa escola, Castelo Branco, no ano de 1969. Fiz oito anos nessa escola. É uma escolinha do lado do Castelo Branco, ali o doutor Júlio conhece, que foi construída para nós, porque não tinha vaga para a gente estudar, nós tínhamos que estar no Prada, nós morávamos em São Cristóvão, no tempo que nem tinha asfalto ainda. Foi construída aquela escola. Para entrar-se no Castelo Branco na quinta série, o doutor Júlio chamava, tinha que fazer vestibulinho. Olha como que era o ensino. Para mim, passar na frente do meu diretor, senhor Arlindo Silvestre, tinha aula com a professora Elza de História, sua esposa, e depois saiu o senhor Arlindo, entrou o senhor Nilo de diretor, que também nós pensávamos muitas vezes, o professor entrava, ainda naquele tempo nós ficávamos em pé para receber, uma vez por semana, não me lembro se era só uma vez por semana, tínhamos que cantar o hino nacional e formar, doutor Júlio, perfilar ainda com a mão, com a mão, quando nós tínhamos aula de OSPB, Social, Política e Brasileira, e tínhamos a aula de mais uma, Educação Moral e Cívica, onde aprendíamos o que era MMDC, Martins, Miragraia, Drauzio e Camargo, onde tínhamos que se fazer trabalho na biblioteca, ali onde é o cabeleiro Brasa, se não me engano, se é ainda, e tínhamos que ficar escutando bem baixinho aquela musiquinha da Andorinhas FM, faz tempo mesmo, mas era tempo que nós tínhamos que buscar, ler, ler lá nos livros, é, eu adoro isso, é, e estudava passar, hoje, parece, mas estão aqui pessoas que venceram, e a senhora tem muita a ver com isso, com o Gilberto, com a Yara, e com esses outros alunos, até tem aqui o Mir, um vereador, Mir do lanche, melhor lanche da cidade, não é Mir? Parabéns, eu não vou me alongar muito, porque senão a gente fica falando muito, mas não tem mais o que falar para a senhora, eu só tenho que agradecer, agradecer o senhor ter me recebido na sua casa, agradecer o senhor estar aqui, comparecer aqui, agradecer porque nós pudemos participar juntos de um tombo, muito bom, eu estou me sentindo, estou me sentindo e a senhora está aí, obrigado dona professora Suzana Levy, que Deus abençoe, lhe conceda muitos anos para a senhora, para as suas filhas, para os seus familiares, e que Deus na infinita misericórdia e graça nos guarde e que a senhora permaneça desse jeito mesmo, tranquilidade, paz, um amor que do pouco que conversei com a senhora em todo esse tempo, sim, transborda mesmo, parabéns, parabéns a todos, obrigado. Antes da Câmara Municipal de Limeira proceder à entrega do diploma de gratidão e medalha mérito cívico 15 de setembro Ordem Tatuibi à senhora Suzana Levy, faremos a leitura de um breve currículo da homenageada. A senhora Suzana Levy fez o curso normal no Colégio São José, possui formação acadêmica pela Unimap, professora de matemática no Colégio Acadêmico e no Centro Educacional SESI 340. No período de 76 a 85 foi professora de matemática no Centro Educacional SESI 408, devido ao seu exemplo como professora que a Câmara de Limeira lhe concede tal honraria. convidamos o presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador José Roberto Bernardo, nosso vice-prefeito municipal, doutor Júlio César Pereira dos Santos, o vereador proponente Sidney Pascotto, lemão da Jeová Rafa e nossa homenageada a senhora Suzana Levy para se posicionarem à frente da mesa diretora para que seja feita a entrega do diploma de gratidão e medalha mérito cívico 15 de setembro Ordem Tatuibi Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu vou contar alguma coisinha só dele. Vocês sabem que o campo de futebol e o SESI foram eles que doaram. E a escola, campo de futebol, eu não sou muito de futebol, mas eu fico contente porque alegrou muita gente que gosta. E a escola, para mim, é muito importante, porque eu acho que todo mundo tem que estudar. E isso já veio da nossa família lá para trás. Eu vou só contar o primeiro dia que nós entramos na escola, os professores e o pessoal que estava lá. Para mim foi uma emoção muito grande a hora que eu pisei no primeiro degrau. Porque foi um terreno que a minha família doou e eu sabia que muita criança ia passar por lá recebendo o primeiro diploma da vida deles. A nossa escola foi ótima. Os alunos eram bons, eram educados, eram alegres. As famílias todas ajudavam a gente. Inclusive, está a dona Fernanda aqui, que era mãe de aluna e que sempre nos ajudou em todos os eventos que a gente fazia. Então, foi assim, uma emoção muito grande entrar no lugar onde aquela terra foi doada pela minha família, que começou como colonos aqui. E essa terra, para mim, é como uma terra abençoada. Eu acho que onde nós vivíamos, que foi na fazenda, e esses terrenos aqui, dá licença. Foi doado de coração. E onde acho que todo mundo que passou por lá foi feliz. Todas as pessoas que a gente encontra e que foram meus alunos, a gente sente a felicidade que nós tivemos durante aquele período. Quando eu fiquei sabendo que o SESI foi procurar meu pai e meu tio para doar esse terreno, para construir a escola, eu senti uma coisa muito boa, porque ali os alunos iam ter tudo o que uma escola precisava. O centro esportivo, que era um lugar que as crianças adoravam e que, às vezes, até fugiam para ir para lá. E a Cristina sabe disso, que era diretora, de vez em quando precisava ir buscar um grupinho que escapava lá para o centro esportivo. Porque o centro esportivo era uma coisa linda, que só tinha na nossa escola, não tinha em outra escola. E eu tenho até uma filha que também estudou aí e aprendeu natação lá no centro esportivo. Então, quem gostava de natação ou quem gostava de outros jogos, tinha a quadra de tudo, era mesmo de primeiro mundo. A cozinha funcionava, que era uma beleza, a alimentação era muito boa, as classes muito boas, tinha oficina para fazer os trabalhos com os alunos, biblioteca, onde eles aprenderam a trabalhar com livros, dicionário, porque não era comum ter uma biblioteca como nós tínhamos aí no SESI, como tem aqui no SESI ainda. Então, era uma escola completa, onde todos se davam bem. Quem fazia o alimento, fazia assim um alimento passando também uma coisa boa. Porque quando a gente vai fazer uma coisa, a gente não está muito bem, a gente está passando aquela energia negativa também, né? Ali nunca teve. Então, a gente promovia eventos com as crianças, os pais ajudavam. E fizemos viagem, recebemos o presidente da República, que foi numa inauguração há 40 anos atrás, né? Que já faz esse tempo que funciona. Então, era assim, uma coisa muito boa trabalhar aqui e ter os alunos que até hoje nos dão saudade. Nós gostamos muito de todos vocês, são pessoas muito queridas e que vão estar sempre no meu coração. E eu queria também que eles também guardassem uma lembrancinha minha no coração de cada um. Porque foi uma época muito boa. Agora, por que eu gosto tanto que todo mundo estude? A nossa família veio da Alemanha, junto com imigrantes. E veio um casal, que era Jacó Levi e a sua esposa, que chamava Babette. Até um nome bem diferente, né? Porque aqui eu nunca tinha visto esse nome. E vieram com cinco filhos, lá de Bollendorf, da Alemanha. E vieram direto para a fazenda Ibicaba, onde eles iam ser colonos. Então, eles começaram na enxada mesmo. Mas trabalharam com muito prazer e trabalharam assim para procurar que a família melhorasse e com amor a nossa terra aqui. Então, veio o casal com cinco filhos e foram para a fazenda Ibicaba. Dos cinco filhos, três foram para outras cidades, não quiseram ficar junto ali. Então, tem parente em Pirassununga, em outras cidades também. E dois ficaram trabalhando com os pais. Daí, depois de muito trabalho e de juntar o dinheiro, porque ele não gastava, porque eles tinham sonhos de melhorar. Eles estavam com um saldo muito bom já. Então, eles vieram para a cidade. Só que vieram só dois filhos. Os três já tinham ido para outras cidades. E vieram para a cidade e montaram um armazém, uma selaria e um açougue. E compraram um quarteirão que é na frente do açaí, que antigamente já foi pão de açúcar, já teve outros departamentos ali. E puseram uma plaquinha, residência da família Levy. E por ali passou a família inteira. Então, foram primeiro, dos cinco filhos, os dois que trabalharam com os pais, vieram com os pais, foram morar ali junto. Um dos filhos chamava Simão e o outro José. O Simão era meu bisavô, só que infelizmente eu não conheci. Eu não conheci nenhum bisavô, nenhuma bisavó, dos dois lados. Nem do meu pai, nem da minha mãe. Naquele tempo, morri mais cedo, né? Hoje, eu já estou assim, com privilégio. Deus está ajudando, apesar de um tombinho aqui, outro ali. Mas, nós estamos juntos ainda, né? Então, eles... O Simão, aí é do Simão para cá que chega até a nossa geração. O Simão era muito trabalhador e muito empreendedor. Ele tinha uma visão muito grande das coisas. E ele achava que os filhos tinham que estudar. Isso ele não deixava barato mesmo. Como aqui não tinham escolas, assim, especiais, faculdades, naquele tempo, a gente não tinha. Eles achavam que tinham que mandar os filhos para a Europa. E o primeiro filho dele, ele teve sete filhos. E a esposa dele chamava-se Ana. Que, como tinha muitos empregados, tudo no fim, eles começaram a chamar Dona Ana. Ficou Dona Ana, que era minha bisavó. Então, eles tiveram sete filhos. E foram morar lá no quarteirão também. O filho mais velho, o nome era José Levi Sobrinho, que é o major. E os amigos dele, quando ele já era moço, tudo, colocaram esse... Ah, como se fosse um apelido. E ficou major Levi e passou a ser major Levi. Então, todos tinham que estudar fora. Então, o que o pai fez? Ele não sabia falar não ser português. Eles eram crianças. Oito, nove anos, assim. Mas, antes disso, eles já estudavam aonde que ia mandar esse filho. Para que lugar da Europa que esse filho ia. Então, o primeiro, que era o meu avô, resolveram que ele ia para a Alemanha. Então, ele não sabia falar nenhuma palavra. Não podia chegar uma criança viajando de navio e chegar num lugar sem saber falar uma palavra. Aí eles foram, ele e um primo, como os primos eram mais ou menos da mesma idade, foram estudar em Petrópolis. Eles foram alfabetizados em alemão, para que pudessem ir embora para a Alemanha. Aí foram para Petrópolis, eles eram bem pequenos. Quando voltaram, já arrumaram as malinhas e o pai conversava com o professor na Alemanha. E cuidavam, então, da família onde eles iam ficar, os gastos que eles teriam com roupa, alimento, escola. E o meu avô foi para fazer escola de comércio. Aí, ele e mais um primo, chegou a hora do embarque. Minha bisavó, como toda mãe, ficaria muito triste, porque ela só ia ver ele depois de formado. Ia, com oito, nove anos, e voltava só quando tivesse o diploma. E assim foi. E ele chegou na Alemanha, e lá ele fez os estudos, ficou muito amigo do professor. Esse professor prometeu a ele que viria um dia visitá-lo aqui no Brasil. E quando ele já estava com uma idade já avançada, ele escreveu e veio passar um tempo com o meu avô aqui na fazenda. Porque eles ficaram como uma família. Meu avô morou na casa dele o tempo todo que estudou lá. Quando ele viajou, que ele foi embora com o primo, a mãe dele ficou muito triste. Como toda mãe ficaria, porque o filho vai com oito anos e só volta formado. Então, ela estava meio chorona, assim, e foi até o quarto dele. Eu vou contar isso, porque eu acho que a maior parte não sabe dessa historinha. Eu tenho muita historinha, mas eu não vou ter o tempo para contar tudo. Então, eu vou contar alguma coisa só. Aí ela foi mexer numa cestinha que ela achou no quarto. E nessa cestinha, ela mexeu nos brinquedinhos dele e achou um jatobá. Esse jatobá estava amarrado no cabinho um barbantinho. E ela lembrou. E ele pegava aquele jatobá com o barbantinho e brincava no quintal como se fosse um carrinho. Ele puxava aquele jatobá com o barbantinho e ficava brincando no quintal. Daí ela se emocionou, porque ela lembrou que ele brincava com o jatobá. E ela resolveu plantar esse jatobá. Aí ela foi até a esquina do quarteirão e plantou esse jatobá. E esse jatobá, ela ia todo dia, punha uma aguinha nele. Eu acho que essas histórias são coisas que ele fazia e que ninguém sabe. E nós temos o jatobá até hoje. Então, ela plantou esse jatobá e todo dia ela dava uma voltinha no quintal e passava por lá. Até que um dia ela passou e viu que o jatobá brotou. E ela ficou muito alegre de ver que o brinquedinho dele ia virar uma árvore. E ele ficou, até os 20 anos, ele ficou na Alemanha. E o jatobá foi crescendo. E quando ele mandava uma carta, que também levava muito tempo para chegar, porque vinha de navio, não tinha celular. WhatsApp, não tinha nada disso. Então, vinha de navio. Ela pegava a carta e ia ler embaixo do pé de jatobá. E esse pé de jatobá nos dá sombra até hoje. E está naquela esquina. Então, foi plantado pela minha bisavó de um brinquedinho do meu avô. Então, tem muita historinha, assim, de coisas que, às vezes, meus filhos não sabem, outras pessoas da família também não. Então, muito caso, assim, da vida dele, que eu achava importante contar. Mas eu vou ter que resumir, porque, senão, eu não posso ficar aqui muito tempo, né? Ah, pode. O dia que quiserem, pode ir. Bom, essa foi a história do jatobá. E ele ficou lá até se formar. Quando ele veio embora, ele voltou com 20 anos. Daí ele foi ser gerente de uma casa bancária, que a família que ficou aqui, os outros irmãos, o pai e a mãe, abriram, eles tinham um banco. Então, meu avô foi ser gerente desse banco. Com 21, ele entrou na política, porque ele amava a política. E minha avó também. Os dois amavam mesmo. Com 21 anos, ele foi ser vereador. Então, foi um vereador bem mocinho, bem novo, né? De vereador, ele passou a presidente da Câmara, depois ele foi vice-prefeito, e ele foi prefeito. E era novo ainda, mas ele já era prefeito. E muita vontade de trabalhar. Ele nasceu aqui em Nimeira, que os outros vieram da Alemanha, né? Mas ele já nasceu aqui, lá no quarteirão. Então, era um limerês de coração também. Ele amava a cidade onde ele nasceu. E tudo que ele pôde fazer, ele fez. Ele era uma pessoa, assim, simples, mas era muito generoso, muito bom, muito amigo de todos. E tem muita história que eu sei um pouco. Meu sobrinho, que está aqui, sabe bastante. Cada um sabe um pouco, que eu acho que até nós devíamos reunir, e cada um contar o que sabe, e pôr isso num papel. Porque daqui a pouco as outras gerações não vão saber, né? É, fazer um livro, né? Bom, aí, um dia, ele tem muita história de romancinho também nesse meio. Ele passou numa casa, onde tinha uma moça na janela. E ele se encantou. Se apaixonou perdidamente. Ela chamava-se Ana Carolina. A família Toledo Barros. E ele viu aquela moça, ele ficou apaixonado. E foi o amor da vida dele. Ele casou com ela. Ela chamava Ana Carolina de Barros Levi, que tem o nome numa avenida. Essa era a minha avó. Ele casou com ela, e a vida inteira ele falava pra ela. Ele agradava muito ela. Eu casei com a moça mais bonita de Limeira. E ela ficava toda, toda, né? Mas que ela era realmente muito bonita. E de uma família de 12 filhos. Eles eram em 12, e ela era caçula. E o meu avô casou com a Ana Carolina, e só teve dois filhos. O Manuel Simão de Barros Levi, que era o meu pai. E o meu pai casou com uma moça de São Paulo. A Glaida Santos Levi. E eles tiveram três filhas. A Terezinha, que é a mais velha, eu, e a Ana Maria. E o irmão, que só teve mais um irmão, casou com uma moça daqui de Limeira, Vera de Oliveira Levi, e teve dois filhos. José Manuel de Oliveira Levi e José Alberto de Oliveira Levi. Então, meu avô teve cinco netos. A família não foi tão grande como era da minha avó. Daí eles casaram. Mas eu, na história, eu pulei um pedacinho. Quando eles estavam já numa situação melhor, eles já morando na cidade, puseram a fazenda de Bicaba à venda. E o Simão e o José, os dois irmãos, foram comprar. Só que o dinheiro não dava. O que eles tinham não dava. Então, eles arrumaram um sócio. Aí, deu o dinheiro. Eles compraram a Ibicaba. E um ano depois, eles já tinham juntado para comprar a parte do sócio. Aí, eles ficaram donos da fazenda de Bicaba, só a família Levi. Então, eles já tinham uma fazenda. Eles já tinham o banco, eles já tinham várias coisas. E ele fez... Ele era sócio de uma fábrica de enxada. Ele era sócio de tudo quanto era coisa que tinha em Limeira. Ele estava junto. E tem uma história muito engraçada, que essa eu não posso deixar de contar. Muita gente ia pedir emprego para ele. E homens, mulheres. E as mulheres queixavam que era muito difícil arrumar emprego. Isso acho que sempre foi, né? Para homem era mais fácil e para as mulheres não era tão fácil assim. Então, ele fez uma fábrica de fósforo, que a diferença do nosso fósforo para a fábrica dele, era só a pontinha do fósforo, que era branquinha. Então, falavam que era fósforo cabeça branca. E chamava fósforo o rádio. E ele tinha um irmão que ia chegar dos estudos da Europa também. E ele pensou, quando meu irmão chegar, ele não tem nada para fazer ainda, eu ponho ele de sócio. Daí ele toma conta da fábrica. Porque ele tinha muita coisa assim junto para fazer. E aí o irmão chegou e eles abriram a fábrica. O irmão falou, ó, eu não posso ser sócio porque ainda não tem dinheiro para entrar de sócio. Ele disse, não, não precisa. Você toma conta aí. Só que tem um detalhe. Eu vou contratar as pessoas que vão trabalhar aqui na fábrica. E contratou só mulheres. Porque elas queixavam que não arrumavam emprego. Então, ele colocou as mulheres, mocinhas, mulheres, era só mulher. E um dia perguntaram para ele, por que ele pôs mulher? Ele falou, olha, elas são mais habilidosas, são mais delicadas para trabalhar. E pôs um monte de qualidades para justificar o que ele fez. Então, com essa fábrica, ele já fez uma porção de gente feliz, que não tinha condição de trabalhar. Mas ele teve a fábrica de fósforo, ele mandou fazer uma plantação da fazenda de amora para criar bicho da seda. O bicho da seda, ele construiu duas indústrias. Uma em Nimeira, que chamava Fio Seda, e uma em Corderópolis, que era a torção de fios. Então, ele criou o bicho da seda. E ele fez, assim, entre a política e as outras coisas que ele estava tomando conta, ele viu que a fazenda de Itapema estava à venda também. E ele já estava numa condição que ele podia comprar. Então, ele comprou a fazenda de Itapema e foi morar lá com a esposa e os dois filhos. Aí, já mudou tudo, porque aí ele tinha a política, que ele gostava muito. E, quando ele estava na prefeitura, que Nimeira tinha um problema de abastecimento de água. E ele conseguiu fazer um... Ele trouxe água do Cascalho e ele fez uma instalação de água para Limeira, que durou 40 anos. Então, só por esse trabalho, acho que já valeu o que ele fez na prefeitura. Mas ele fazia muita coisa. Então, ele fez esse abastecimento de água e depois ele ficou com a fazenda, com a política, com a família, porque ele ajudava todo mundo. E na fazenda iam muitos amigos. Iam amigo, iam parentes, iam... Porque a minha avó, com 12 irmãos, eram 12, o que tinha de primo não está escrito. E era uma fazenda onde o meu avô e a minha avó gostavam muito de receber as pessoas, as visitas. E ela não se incomodava de que tinha 5, 10. Ali era uma coisa assim, era sempre festa. Mas, quando eles foram para a fazenda, os dois foram ter uma conversa. Meu avô e a Ana Carolina. Ele disse, nós somos casados, compramos essa fazenda. Então, essa fazenda é nossa. E eu vou cuidar de uma parte e você de outra. Eu vou te dar um poder. Olha, se quiser deixar uma pessoa alegre, foi o que ele fez. Porque ela disse assim, eu sou a caçula de 12 irmãos. Eu nunca mandei nada. Como é que agora eu vou mandar na metade da fazenda? Ele disse, pois vai. Você vai mandar e tudo que você quiser aqui. Ou você vai chamar os empregados e vai dar as suas ordens. Ela obedeceu maravilhosamente. Um dia, ela contando para mim. Ela disse que é muito bom ter poder. E poder. Que ela chamar e poder dar uma ordem e ser obedecida, que era muito bom. Então, ela começou chamando pessoas que trabalhavam como colonos lá, mocinhas, senhoras. E fez assim uma pesquisa para ver quem podia trabalhar na casa. Porque eles fizeram uma reforma na casa e a casa era muito grande. Então, ela escolheu. Ela já começou bem. Ela pôs arrumadeira, pulpira, cozinheira, lavadeira, passadeira. Só que esse pessoal não sabia trabalhar, não sabia fazer nada. E ela ensinava. Ela começou a ensinar. E quando ia mais visita, ela chamava mais gente. E ela ensinou muita mocinha e senhora a cozinhar, a fazer o serviço direitinho. Então, quando precisava de mais ajuda, porque tinha muita visita, ela arrecadava uma turma grande que já sabia fazer o serviço como ela gostava. E eles iam ajudar. E ele recebia muito político também. Porque ele era muito amigo do doutor Adhemar, que na época era governador de São Paulo. E o doutor Adhemar vinha passar uns dias na fazenda com ele. E a minha avó, então, se preocupava. Arrumava aquela mesa maravilhosa. Faz como a gente faz, né? Pega o melhor prato, o melhor talher, o melhor copo. Fazia aquela mesa que a gente nem podia almoçar junto. Porque aquela mesa era especial. E a gente ia comer numa copa. A criançada ficava separada. Bom, daí tinha aquele almoço, aquela beleza, tudo. Mas não era o que ele gostava. Daí ele falava assim para o meu pai. Agora vamos passear pela fazenda. Ele punha a bota e ele saiu passear pela fazenda. O final do passeio era no pomar, que ele tinha um pomar lá muito bonito. E o doutor Adhemar comia fruta que apanhava direto da árvore e descascava com canivete. Então, todo aquele luxo que era preparado para ele, não era isso que ele queria. Ele queria ficar lá como amigo. Ele dizia, o governador ficou em São Paulo. Aqui está o amigo. E isso ele fazia sempre, ele vinha. Então, começaram a dividir os trabalhos. A minha avó, então, pôs um para fazer horta, outro para fazer pomar, outro para plantar. Tudo que vocês imaginam que pudesse ser plantado numa fazenda, ela mandou plantar. E ela pegava os melhores empregados. Ela mandava, chama fulano. Ela sabia quais eram os empregados bons. E o meu avô não falava nada. Ele deu o poder, né? Ele deu a ordem dela mandar. E, com isso, ela transformou aquilo num lugar muito abençoado, muito bonito. E jardim, a horta era uma beleza. O pomar tinha tudo que era fruta. Então, ficou assim uma coisa muito bem feita. Que ela tomou conta como uma verdadeira fazendeira mesmo. E até o fim da vida. Meu avô morreu antes. E ela continuou cuidando de tudo. Quando meu pai casou, ele foi morar na fazenda para ajudar o pai dele, né? Então, ele veio para a fazenda e nós nascemos lá. Então, nós moramos junto com o meu avô. E eu acho isso foi muito bom. Pelo que não foi tanto tempo. Porque quando ele morreu, eu tinha 17 anos. Mas, esses 17, eu aproveitei. Porque ele era muito bom. Ele não deixava ninguém brigar com a gente. Não tinha nada de discussão, de briga. A gente resolvia tudo com ele. Até dinheiro. A gente, às vezes, falava assim, hum, estou precisando de um dinheirinho. A gente não ia pedir para o pai, não. Era mais fácil pedir para o avô. Porque ele enfiava a mão no bolso, o que saísse era nosso. Então, ele foi assim, como avô, como pai, ele sempre foi muito bom. Então, minha avó tomou conta disso. Minha mãe morava junto. Mas, foi uma pessoa especial. Porque ela viveu bem a vida inteira com a sogra. O que não é fácil. E, sendo que a sogra que mandava. E isso era respeitado. O mando dela. Bom, aí, meu avô ficou com a parte da produção. E era café. Não estava bem cuidado, porque o outro dono não tinha dinheiro suficiente para tratar bem daquele pomar de café. Aí, ele começou a cuidar do café. E ele ia todo dia conversar com os empregados, porque ele conversava com o doutor Adhemar, governador, como ele conversava com um que estava canchado, tirando o mato. Era a mesma coisa. Para ele, todos eram iguais. Ele conversava, ele perguntava da família, ele tinha muita paciência. E, numa dessas caminhadas que ele fazia até o cafezal, ele viu um formigueiro diferente. O formigueiro estava de uma forma que ele nunca tinha visto outra. Eles estavam, assim, aquela montanha de terra para fora e as formigas estavam afundando a casinha delas, o formigueiro. E ele achou estranho o trabalho que as formigas estavam fazendo ali. Aí, ele olhou, olhou, ele falou, ah, hoje eu não vou ver café, hoje eu vou procurar mais formigueiro para ver o que eu vou encontrar. Ele achou um segundo formigueiro e estava do mesmo jeito o trabalho das formigas, tirando terra e afundando a casa. E, assim, ele andou mais um tempo e achou outros formigueiros assim também. Daí, ele pensou, isso é sinal de geada, porque elas estão afundando a casinha para não morrer se tiver uma geada. e o tempo passou. Só que aí, ele mandou fazer mais barracão, porque o café era estocado, né, em sacos, e ia para um barracão para estocar para depois vender. Ele comprou equipamento para melhorar o trabalho depois de colher, para ir sacar. A gente, de vez em quando, ia ver, mas ele espantava a gente. Ele não gostava que a gente ficasse atrapalhando os empregados lá, né? Mas tinha a bica. Então, saía uma bica, era o café, o grãozinho perfeito. A outra, tinha um quebradinho e assim, iam as bicas. Depois tinha outra máquina que sacava, tinha outra que costurava. E eu sei que ele fez a colheita dele na época de colher. E mandou, colocar no depósito. Aí ele mandou um recado para o primeiro fazendeiro que tinha ali perto. O fazendeiro achou engraçado porque ele mandou dizer se o fazendeiro vendia toda a produção de café. Aí esse fazendeiro chegou lá e foi conversar com ele. Ele disse, é, eu estou disposto a comprar. Vamos conversar? Vamos ver um preço justo? e aí eu compro todo o café que você tiver. E o fazendeiro concordou com ele. E ele comprou todo o café do vizinho dele. E esse contou para um outro, que contou para um outro, que contou para outro. Eu sei que todos os que tinham plantação de café por perto da fazenda foram lá oferecer para vender porque o preço era bom, era justo e eles já tinham vendido e, sim, daí ficava tudo certo, né? Então ele comprou o cafezal de todos que estavam lá. Depois chegaram alguns no final e falaram, olha, senhor major, nós também queremos vender o nosso, só que o nosso preço é mais alto. ele falou e quanto que é o preço? Eles deram o preço e ele falou, pode-me lá entregar. Comprou e pagou mais caro. O que que aconteceu? Os primeiros que estiveram lá voltaram numa comissão e chegaram lá e falaram, olha, senhor major, nós vendemos para o senhor há tanto. Depois o senhor comprou dos outros e pagou mais. Ele disse, não tem problema. vamos fazer uma reunião, levou todos para o escritório, conversou com eles e falou, pagamos tanto para esse, tanto para esse. Vamos fazer a diferença e eu pago a diferença para os outros. Quem eu paguei menos, nós vamos fazer o mesmo preço dos últimos que eu comprei. Todo mundo ficou satisfeito, cada um foi para a sua casa e o tempo passou. Um pouco só de tempo e o que aconteceu? Veio uma geada que foi a maior que teve na época. Queimou todos os pés de café. Inclusive os dele. Mas ele estava com todo esse café que ele comprou e que ele produziu lá estocado. os outros ganharam o dinheiro da venda, mas eles não tinham café para vender. Aí ele tinha muito café. O café aumentou muitas vezes de preço e ele começou então a vender o café que ele estocou inclusive o de todos os vizinhos. E aumentou muito o preço. então ele ganhou naquela época muito dinheiro assim por causa de observar formigueiro. Então ele era uma pessoa assim de uma visão diferente da gente. Ele observava tudo. Parece que ele adivinhava as coisas que iam acontecer. Aí com isso ele comprou muito equipamento para a fazenda. ele adorava comprar equipamento. Então ele comprou muito trator, caminhão e tudo que necessitasse para fazer outras plantações porque o café ia ter que arrancar tudo. Aí ele comprou todo esse equipamento guardou lá e o café foi arrancado e aí mudou para algodão. Ele plantou algodão. Mas não deu certo. algodão não deu certo. Então ele tornou a mudar. Ele plantou laranja. Da laranja, a hora que precisa parar vocês me avisam. Da laranja ele fez uma porção de coisas também. Então plantou laranja e nessa época a doutora Adhemar esteve na fazenda e convidou para que ele fosse para São Paulo para ser secretário da agricultura da indústria e do comércio. Agricultura, comércio e indústria. E ele aceitou porque ele falou agora vou aprender mais coisas, vou ver outros campos de política, de outras coisas. E quando ele ia, ele ia de trem. Ele só ia de trem. sempre com um terno branco e uma gravatinha preta. Era o uniforme dele, que ele ia para São Paulo. E lá ele trabalhava e de vez em quando a doutora Adhemar convidava para ele fazer uns passeios, não era passeio, era coisa a trabalho para ver em certos bairros o que estava acontecendo. e ele viu muito bairro pobre e ele ficava assim muito triste com isso. Então, o que ele fez? Quando ele voltou para a fazenda, que ele vinha todo fim de semana, ele mandou os empregados apanharem laranja, encher caminhão e levar para São Paulo. Ele levava o caminhão e o empregado falava, e aí, seu major, o que eu faço com as laranjas lá em São Paulo? Ele disse, você procura o bairro mais pobre que se achar, para e distribui, fala que quem quiser a laranja pode vir pegar aqui, porque eu acho que eles nunca viram uma laranja. E assim ele fez. Foi o primeiro caminhão e depois foram muitos outros que ele mandava entregar lá em São Paulo. E ele mandou buscar na Bahia uma laranja que nós não tínhamos aqui no Estado de São Paulo, que é a laranja baiana. Foi ele que trouxe. E ele conseguiu só duas mudas da laranjeira. Vieram dois pés. Ele tinha uma chácara aqui perto, que chamava chácara, depois passou a chamar chácara baiana. Ele fez uma casa para colocar uma família lá, para tomar conta, e desses dois pés de laranja foram feitos enxertos. E ele foi aumentando, 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 e ele fez um pomar. E essas laranjas, como eram diferentes, não eram vendidas aqui, ele mandava para a Europa, exportava. Porque um dos irmãos dele tinha uma casa de exportação em Santos. E isso era uma estrada que já ia direto, né? E um dia ele estava vendo que achotar as laranjas, e que eram realmente laranja baiana, acho que todo mundo gosta, né? E estava meu pai, meu tio, ele disse assim, eu vou mandar uma caixa de laranja para a rainha da Inglaterra. Aí os irmãos, um olhou para o outro, porque eles faziam tudo que o pai queria. Então, um olhou para o outro e achou assim, agora, acho que ele está passando o limite, né? Porque ele queria mandar agora para a rainha da Inglaterra, ele não deu confiança, ele mandou o empregado apanhar umas laranjas bem bonitas, elas eram embaladas num papel de seda, que tinha uma laranja desenhada, da onde que era, e uns dados ali da laranja. Pôs uma cartinha dentro, mandou fazer uma caixa nova, para ir, uma caixa bem arrumada, bem bonita, e mandou para a Inglaterra. E ficou todo mundo dando uma risadinha, né? coitado dele, ele mandou, vai ficar por isso mesmo, né? Uns meses depois, porque vinha tudo por navio, chega junto com a correspondência, um envelope diferente, de cor diferente, com selos diferentes, é tudo diferente das nossas cartas aqui. E eles estavam na sala, meu pai, meu tio, e meu avô. Ele só olhou para os dois, não falou nada, ele viu que não era a carta daqui, né? Abriu e estava escrito um agradecimento que as laranjas eram muito gostosas, saborosas, e que ela tinha gostado muito desse presente. Então, ela estava agradecendo as laranjas que ela recebeu. aí foi aquela história, né? Ele mandou e nós temos essa carta guardada lá nos arquivos da fazenda. Então, ela chupou a laranja, até esses dias nós brincamos que ela já tem 92 anos e ainda dirige o carro dela, né? Que nós vimos uma entrevista. Aí a minha filha falou, eu acho que foi por causa da laranja que mandaram para ela. Aliás, claro, podemos. Tem muita historinha interessante dele. Vamos marcar. Vamos. É. E teve coisas que nem os filhos deles souberam que ele fez. Porque daí da laranja passou para a cana-de-açúcar, que primeiro era vendida, depois eles fizeram engenho e do engenho eles acharam que então eles tinham que fazer o aguardente lá na fazenda mesmo, em vez de vender a cana. aí construíram engenho, barracão para potonéis para guardar. Eu fui até procurar no Google por que alguém fala pinga e outros falam aguardente. Porque eu escutava as duas palavras. Daí diz que pinga é uma coisa mais vulgar. Então era aguardente. Então ele fabricava aguardente. e eles construíram tudo o que precisavam, eles tinham oficina, eles consertavam peça quebrada e começaram a fazer o aguardente. E eles vendiam de caminhão, ia caminhar um tanque lá e comprava de caminhão. Porque as empresas compravam, elas engarrafavam depois. Então eles faziam o aguardente e vendiam assim sem engarrafar. Aí minha avó falou assim, o nosso produto é especial. Por que que eles vão engarrafar e eu não? Quer saber uma coisa? Nós não vamos mais vender assim não. Nós vamos engarrafar. Aí foi o xodó dele. Eles fizeram um lugar, ele comprou equipamento, como ele gostava muito, né? E montou um lugar para engarrafar esse aguardente. Mandaram fazer umas garrafas muito bonitas, que isso eu consegui guardar uma de cada tamanho, porque acabavam todas. Então ele tinha a máquina que lavava a garrafa, a outra que enchia, a máquina de fazer tampinha, a outra que tampava, as meninas que colocavam o selinho o rótulo, colavam o rótulo, outra que punha na caixa e muitas pessoas foram lá pedir para vender esse produto. E ele pôs o nome de canita. A garrafa era um gomo de cana, o rótulo era um gominho de cana também colorido e a garrafa era tão bonita que eles falavam na venda, quem quiser trazer a garrafa e trocar, daí paga só o que está dentro, só o aguardente, a gente faz a troca da garrafa, ninguém trocou, todo mundo ficou com as garrafas, porque realmente eram bonitas. Então, tem desde a garrafinha de bolso até de um litro, isso eu tenho na minha casa, essas garrafas. Aí, quando começou a fabricar, esses tonéis que ele mandou fazer, eles guardaram as primeiras, as primeiras, a fabricação das primeiras, dos primeiros aguardentes, eles guardaram nesses tonéis de madeira que é para envelhecer, porque vocês sabem que quanto mais velha fica, mais valor ela tem, e já tem 60 anos essa, a pinga mais fácil de falar, já tem essa pinga guardada nos tonéis e agora já está sendo vendido novamente, só que com outra garrafa, porque essa fábrica não existe mais, e com outro nome, porque como ficou muito tempo sem funcionar, agora chama Itapema, então, está sendo vendido novamente, mas ele ficava, alguém falou comigo? Ah, é, eu não sei tomar, não conheço o gosto assim, para diferenciar, mas disse que fica mesmo, melhor que o uísque, não é? Mas, todas essas coisas que ele foi fazendo, ele, de vez em quando ele resolvia e falava assim, chamava os dois filhos, hoje vocês vão sair e vão procurar um lugar que faça muda de primavera, que ele gostava de flor, de passarinho, de manhã ele abria a janela do quarto dele e ele já tinha um copinho com água e mel do lado de dentro da janela, a hora que ele abria, vinha um monte de beija-flor tomar na mão dele aquela aguinha com mel, então, era a paixão dele, os bichos e plantas, daí o meu pai, meu tio, descobriram um plantador de primavera, ele falou então, arruma para amanhã um caminhão, caminhão e trator tinha de monte, e nós vamos lá comprar primavera, o papai achou que era para plantar na fazenda, já tinha, tinha de toda cor, que minha avó gostava também e mandava o pessoal plantar, aí ele foi, perguntou para o homem quanto cabia no caminhão, fizeram um cálculo, mas o homem com certeza pôs até a mais, as mudas, encheu o caminhão de muda, ele pagou, voltaram para a fazenda, naquele tempo ainda era estrada de terra que passava em frente, não tinha asfalto ainda, aí ele mandou o caminhão parar na frente, na estrada ali, mandou chamar outros empregados e falou, podem descarregar o caminhão e vocês vão colocar tudo aqui na frente, daí meu pai disse para ele, mas pai, você vai colocar aqui na estrada, na frente da porta da fazenda e pegar a estrada, vão roubar tudo, mas é para isso mesmo que eu trouxe, daí os empregados desceram, arrumaram todas as mudas de primavera ali em frente e ele ficou todo contente e foi embora para casa, três dias depois não tinha mais uma muda de primavera lá, ele falou, era isso que eu queria, eu gosto tanto que eu quero esparramar para a região, nós vamos fazer, pode deixar, vou, fazemos sim, então foi caminhão de laranja que ele distribuía, foram as primaveras que ele distribuía e depois ele mandou comprar umas toras, mas não eram grandes, umas toras assim de pau-brasil que veio lá do nordeste, não sei onde que ele arrumou o pau-brasil, aí tinha um cômodo lá na fazenda, perto da casa que guardavam e guardavam alguns móveis que foi da mãe dele, de umas peças guardadas lá dentro e ele resolveu pegar aquele pau-brasil e fazer cruz, não tinha Jesus colado, não, ele não gostava, ele falava que não podia pregar Jesus, era só uma cruzinha, então ele fazia uma cruzinha pequena, em alguns formatos diferentes, algumas eram retinhas, outras meio com curva e ele dava para todo mundo que ia na fazenda, ele dava esse presente que era a cruzinha de pau-brasil, eu ganhei umas 20, mas todo mundo ia lá pedir, porque correu um boato que aquela cruz era uma coisa assim, abençoada, porque foi o major que tinha feito e ele fazia com canivete, ele fazia tudo na mão e ali ele passava horas fazendo aquelas cruzinhas, iam buscar para quem estava no hospital, para quem ia ser operado, no fim, eu consegui ficar com uma, mas foram dadas as cruzinhas e que Deus ajude que possa ter ajudado muita gente, né? Mas é muita história dele, eu sei que eu passei do horário aqui já, então eu não vou poder continuar muito, mas eu vou contar sobre o que era assim, não, depois nós contamos tudo de novo, teve uma época que os filhos estavam ocupados com muita coisa da fazenda, do engenho e precisou colocar mais empregados e ele ajudava os empregados, ele mandava comida para eles, porque eles chegavam às vezes com a roupa no corpo, minha avó fazia roupinha para as crianças, então ele ajudava todo mundo, inclusive, tem um detalhe que até a parte de, se alguma pessoa da colônia ficava doente, a fazenda dava os remédios e ele tinha dois amigos que eram médicos e que estavam sempre lá com a gente. Um é pai de uma professora que foi minha colega desde sempre e que eu conheço ela desde bebê, o doutor Valdomiro Francisco, pai da Vera, que dava aula lá com a gente e ele estava sempre lá com meu pai, com meu tio e ele atendia os colonos que às vezes não estavam bem, o doutor Batistela também que estava sempre lá, então eles iam, eles consultavam, então eles davam assim um apoio enorme para todas as pessoas que moravam e trabalhavam lá. Inclusive, lá não tinha escola, mas como precisou aumentar muito os empregados, a criançada aumentou muito também. Aí ele pensou, para eles irem em outra escola, em outra fazenda, eles vão ter que andar e os pais vão ficar preocupados. Aí ele fez escola de um formato meio salão, ele pensava em tudo, porque de segunda a sexta era escola, dois períodos. E fim de semana virava um clube, os empregados que moravam lá viravam no salão de baile. Então tinha gente aqui da cidade que sabia tocar algum instrumento, ia para lá para tocar, os de lá que sabiam alguma coisa também tocavam, então sábado e domingo ele fazia o pessoal distrair, poder fazer dançar. Quando tinha algum casamento ele construiu uma capela também e a festa do casamento era no salão, então era muito movimentado. Então meu pai, meu tio ficavam tomando conta de outras partes e o meu avô só avisou os dois filhos que ele ia fazer um tanque. Não contou aonde, quem queria fazer o tanque, contou nada. e ele arrecadou um monte de empregado e contratou até gente de outra firma e fez um tanque que do pedágio dá para enxergar esse tanque. O tanque é bem grande, mas a gente chamava lá de tanquinho, então a gente ia fazer piquenique, era uma coisa assim que era um passeio para a gente. Esse tanque é todo revestido de pedra e ele arborizou a volta inteira do tanque de frutinha chamada jambolão, não sei se vocês conhecem, mas que serve de alimento para peixe. Então o jambolão cresceu muito e ficou a volta inteira do tanque. E pôs peixe, o peixe comia fruta e outras coisas que os empregados jogavam lá. Mas o meu pai e o meu tio nunca se incomodaram com tal tanque. E esse tanque, as árvores foram crescendo, depois teve uma época que a fazenda entrou na parte de fazendas históricas e quando ia turismo, eu e a esposa de um primo que tomávamos conta e iam muitas senhoras e para andar a pé até o tanque era meio longe, mas era um lugar com uma vista maravilhosa. Então foi feito na fazenda um trenzinho e o trator puxava o trenzinho. Então a gente ia de trenzinho para esse lugar que a gente chamava de tanquinho. Só que não era um tanquinho, era um tancão. E esse tanque ficou. morreu meu avô, morreu minha avó, morreu meu pai. Quando ficou só meu tio, eles tiveram que fazer uma retificação diária, porque as escrituras eram assim, divide com uma plantação de bambu, divide com um riozinho que passa não sei aonde. Então não era uma coisa como deve ser feita. então foi feito tudo de novo. E acredito que deu muito trabalho. E uma das pessoas que está aqui hoje, que é meu sobrinho, meu afilhado, toma conta de tudo lá para a gente, ele e um outro primo. E ele foi fazer umas fotos, ele estava tomando conta dessa parte, e foi fazer umas fotos aéreas para juntar na papelada que eles precisavam. Quando tirou a foto aérea, ele até mandou ampliar depois, porque a gente não acreditava. O tanque tem o formato do mapa do Brasil. Então, olhando a foto de cima, é o mapa do Brasil, rodeado pelas árvores. então, ele gostava muito de fazer coisas assim, diferentes, ele ajudava todo mundo, e numa dessas viagens de trem, ele, meu pai, resolveu ir junto, para ir junto com o pai, para ver como que era o trabalho dele e tudo. Entraram no trem os dois. O trem saiu aqui de Limeira, daí a pouco chegava uma pessoa e falava, seu major, eu estou precisando tanto de um dinheiro para comprar um pouco de tijolo para acabar minha casa. Ele tirava do bolso e dava um tanto de dinheiro. Seu major, tinha outro, eu estou precisando tanto de um dinheiro para fazer tal coisa, ele ia tirando, ia dando. Daí, quando foi a viagem, foi adiantando, chegou uma certa hora que o meu pai disse para ele, pai, se você continuar dando assim, nós não vamos ter dinheiro nem para pagar o hotel, porque ele passava a semana toda em São Paulo, né? Ele disse assim, olha, filho, quando a gente pode ajudar alguém, quando a gente dá de coração, isso volta para a gente muitas vezes multiplicado. e deu uma risadinha e lá foram os dois. O meu pai que pensou, seja o que Deus quiser, né? E foram. Quando terminou o dia de trabalho deles, tudo, eles foram voltar para o hotel, aí ele falou para o rapaz, a eles desceram do trem, tinha uma pessoa vendendo bilhete de loteria. Ele parou ali e comprou um bilhete inteiro, enfiou na pastinha dele, que ele gostava muito de comprar bilhete, enfiou na pastinha e foram trabalhar o dia todo. Na volta, antes de ir para o hotel, ele falou para o meu pai, vai conferir esse bilhete para mim. E o papai foi conferir e o bilhete era premiado. Ele falou, viu, voltou depressa? Então, era uma coisa que a gente sempre ouviu dele, né? Que quando a gente ajuda ou a gente quer fazer um bem para o outro, a gente recebe realmente, né, de volta de alguma forma. Às vezes, não precisa nem sem dinheiro, mas em saúde, em felicidade e muitas outras coisas. Então, é uma parte do que eu posso contar. Agora eu não posso mais. Aplausos E agora, para falar sobre esta entrega, representando o Executivo, convidamos o vice-prefeito doutor Júlio César Pereira dos Santos. Jogo duro, né? Eu quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o vereador José Roberto Bernardo. Quero cumprimentar o vereador Alemão da Jeová Rafa, pessoal na qual eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Quero cumprimentar o público aqui presente e, de maneira especial, a nossa querida Suzana, professora Suzana Levy. É muito bom a gente falar acerca de riquezas que nós temos na nossa cidade. Isso me deixa cada vez mais orgulhoso. A Bíblia diz que é muito bom nós vivermos em união e a fraternidade que nós estamos sentindo nesta noite é muito grande. Eu queria dizer, professora Suzana, que o Alemão já discorreu uma série de coisas que nós vivemos na nossa cidade. Nós tivemos a oportunidade, eu também estudei no SESI 5, estudei no Castelo Branco. A professora Vera também foi minha professora de inglês. Jogo duro, hein? Jogo duro! Mas ela contribuiu com certeza para que nós nos formássemos, né, Alemão? E isso tem que ter uma retribuição. A senhora já nos blindou quando entrou aqui com um pequeno tombo, quem sabe? Mas para isso tinha duas providências, tinha eu como ortopedista e a Suzy, como otorrilo, se fosse qualquer coisa facial, ela já resolvia. E a senhora não queria entrar aqui, porque da outra vez nós já combinamos e eu tive que ver a senhora lá no Hospital Unimed. E dessa vez nós conseguimos, né, Alemão? É. Através de uma iniciativa do vereador lemão da Jeová Rafa. Esse prêmio, esse diploma, ele é dito de diploma de gratidão e a medalha de mérito. Poucas são as pessoas que conseguem ser autorgadas com esse prêmio. De toda a cidade de Limeira, de todo o universo de prêmios que são concedidos aqui na cidade, inclusive nessa Casa de Leis, esse é o mais nobre que tem. E é um prêmio que reconhece, e no caso da senhora, muito tardiamente, o valor que a pessoa nascida em nossa terra contribui para a nossa cidade. E eu quero dizer de coração que não só eu, mas como certeza todos os vereadores aqui presentes, todos os amigos nossos, da senhora em especial, que estão aqui nesta noite, nós abrimos o coração e nós nos sentimos muito mais orgulhosos dessa terra querida, desse chão bendito de berços gloriosos. O seu pai, seu avô, a sua família são de fato gloriosos. São pessoas que enobrecem a nossa terra, são pessoas que fazem a diferença e mostram porque Limeira saiu e continua saindo na frente da grande maioria das cidades do nosso país. Eu quero aqui, em nome do executivo, em nome do prefeito Mário Botion, estar agradecendo a senhora por tudo aquilo que a senhora nos ofereceu, não essa noite, mas por toda a sua vida. Porque isso é, de fato, oferecer sem querer nada em troca. Isso é uma atitude nobre de uma família e de uma pessoa aqui representando uma família. Eu quero que Deus continue abençoando ricamente a senhora, que ele possa estar dando vida longa para que muitos dias como esse nós possamos ser agraciados e poder contar para os nossos filhos a grandeza que é a nossa cidade. Parabéns, Deus abençoe ricamente a senhora e toda a família. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino Alimeira. Não, eu vou levantar. João Benito, diversos, gloriosos, do origem numa linda Alimeira, comunada com lavores vitosos, é cidade tão bela e parceira. Frutas doces, foremos ao monte do mar e intelectos com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando sua vida de amores. Suas indústrias crescem e agigantam as grandezas de nosso porquê. Jardins, traças, todos encantam com músicas sonoras ao fim. Frutas doces, florentas aos montes, o mar e o elegante com amores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. O amigo de ação relevante, nossas escolas, padrões elevados, nossa peste seguirá triunfante sempre os mestres heróis abençoados. Frutas doces, florentas aos montes, o mar e o elegante são flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Que rei ó Podemos nos assentar. Neste momento será feita uma homenagem pelos grupos de alunos da turma de 1982, aqui representada pelos alunos senhora Iara Lima e senhor Gilberto Brandão. Aplausos 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 Usará a palavra a palavra neste momento sua excelência ao presidente da câmara vereador José Roberto Bernardo para suas considerações e encerramento desta sessão solene. Mais uma vez boa noite a todos e a todas queria cumprimentar o vice-prefeito doutor Júlio César Peireiro dos Santos a primeira secretária, a vereadora Érica Tanque, os novos colegas, Jorge Freitas, Carolina, Vaguinho, Cleiton, Lemão, Toninho, Estevam, Mir, Marco Xavier, Hélder do Táxi, Lucinês Bogo, Lou Bogo, Constância Félix. A todos e a todas. Sabe, eu sempre, eu sou um, a exemplo do doutor Júlio César, que nasceu no bairro da Boa Vista, e é bairrista, fala de Limeira com tanto amor, eu nasci no bairro do Jaguari, e tenho o mesmo amor que eu tenho por essa cidade, adoro essa cidade. E eu fico até, de vez em quando, triste, quando ouço o hino da Limeira, frutas doces, que frutas? Onde temos frutas? Mas depois a gente escuta a dona Suzana Levi, e a gente vê que o hino de Limeira tem tudo a ver com a nossa cidade. Como a gente fica alegre de buscar as coisas que a gente não sabia. Quem sabia aqui, que aquele pé de jatobá que está do lado do açaí, a história que a dona Suzana contou. Então, são coisas que deixam a gente, a gente que é limerense da gema, não é, doutor? A gente fica emocionado. Parabéns, dona Suzana. Professora Suzana. O Paulo Sérgio Saran, o professor do Cotil, ele recebeu o título de cidadão limerense em Júlio. E ele, o discurso dele, ele fez, ele falou uma frase do professor de histórias de Harvard, Henry Adams. disse assim, o professor sempre afeta a eternidade e nunca saberá onde a sua influência termina. É verdade. A gente não sabe onde termina a influência de um professor. Eu não tenho a memória da dona Suzana. Infelizmente. Não tenho, gostaria de ter. não tenho a memória do alemão que lembra como é o nome da primeira professora, porque eu não lembro. Lá no Bairro de Jaguari, o professor ia de charrete, descia na Via Inhaguera, ia até a escola, e eu não lembro. Gostaria de lembrar. Mas, eu vou pôr o seguinte, a minha professora, a primeira professora, teria sido a professora Suzana, só para eu lembrar, não lembrava. Fica na lembrança. Parabéns, professora. Parabéns. Que orgulho que a gente sente. Puxa vida, são histórias que o meu doutor Júlio disse. O título de cidadão limerense, contempla as pessoas que não nasceram aqui. Esse título de gratidão, e a medalha, são poucas pessoas que recebem. A ACB, ela precisa ser muito especial. E a senhora é muito especial. Parabéns a todos. Um abraço. Está encerrada a nossa sessão solene. E peço que os vereadores perfilhem aqui na frente, para a gente tirar uma foto oficial. Um abraço a todos e boa noite. Aplausos. 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 Aplausos.